Oi pessoal, tudo bem? Olha, eu estou com muitos convidados ilustres Eu vou apresentar um por um, caso vocês não conheçam Essa aqui é a minha mãe Janete Vou por ordem, minha mãe Janete O Lucy Queiroli do blog Estilo Bifásico Eu deixo o link aqui embaixo pra vocês Ele tem um canal também no Youtube Todas as redes eu coloco aqui E a mãezinha linda dele Que também tem um canal A Honey, ela é incrível Ela aparece várias vezes no canal Você gostou tanto, eu vou deixar ela aqui Gostei, gostei É muito legal Porque eu já vi vários vídeos deles Respondendo coisas Bastante coisas que vocês interagem E como esse canal é focado na família Ele veio gravar em casa pro canal dele Que também deixa o link aqui embaixo De um vídeo super legal que a gente fez Eu falei, não, então vou chamar as mamães Pra gente bater um papo A gente vai fazer um jogo legal assim Pra ver se a gente se conhece O Lu com a mãe dele, claro Eu com a minha mãe Minha mãe também tá morrendo de medo Não, não sei que essa menina veio Mas não é nada É um joguinho pra ver se a gente se conhece E se eu não te conhecer? Ai, o pessoal pega pesado Ai, ó A gente podia ter pensado numa prenda Tipo, uma ovada na cabela Não, não Tá na cara Não, olha O pessoal me conhece bastante Então vamos ver se vocês assistem meus... Você assiste meus vídeos também Eu já provei que assisti Já falei várias coisas que eu falava Nossa É verdade É verdade Não, ele é assíduo Eu não ensino Deixa eu contar uma coisa Estava eu no aeroporto Não, tava... Deu problema no meu voo Eu tive que ir de Newark pro JFK Aí nessa, eu no Uber, não sei o que Eu liguei pra ela pra contar Ai... Eu, ai, tô trocando de aeroporto, não sei o que, não sei o que Ela me deu duas respostas Eu virei pra ela e falei assim O que você tá tomando? Já conhece Ela falou assim Eu acabei de chegar da escola Falei, você não tá bebendo nada? Ai, é que tá tendo jogo Você tá tomando uma vodka com falta Falei, ah, tá, obrigada Pela vó, gente Eu tava, tipo, a milhões de quilômetros Na hora Então, você já ganhou, eu acho, esse jogo Ah, nós vamos perder As primeiras são mais light Só pra esquentar Aí depois é um pouquinho mais profundo, tá? Aí já começa Medo de ter Então vai, primeiro é comida favorita Nem eu sei Eu que inventei, nem eu sei Vai, pronto? Aqui foi Tá Vai Eu acho que vai dar tudo errado, né Isso mesmo, tudo bem Também Enquanto a reunião termina, então eu começo É a redação do Enem não, Fih É só pra contar as respostinhas aí Bom, uma vez Quando você fez 50 anos Eu perguntei pra você Porque eu queria fazer o jantar Então eu escrevi aquela resposta Ah, mas aí tá fácil Faz o quê? Cinco meses? Não Não Cinco anos Então vai, vamos virar A sua é arroz com amêndas? Qualquer coisa com nozes e amêndoas? O que você falou que é do seu? Frutos do mar Nossa Que legal, eu não queria que você gastasse muito do outro Que mãe legal, ainda bem A amêndo é bem barato, né? Não, não é? Mas camarão e lagosta Ai, mamãe Bom, tudo bem, não é? Tudo bem E o meu? Eu não sei se é uma comida Mas eu achei que é leite com chocolate Puxa, eu pensei na comida japonesa Mas também é Tá certo, tá bom Tá bom Mas erramos Erramos, nem um pouco Romanceu? Nossa Não conhece? Qual que foi? Eu, comida árabe Eu sou apaixonada O que você colocou? Chocolate, gente Você não mata por comida árabe Você me rouba por causa do chocolate? Você rouba seu próprio filho Você não vai na minha carteira roubar dinheiro pra ir comer no árabe Mas você rouba seu próprio chocolate Mas você não come de sobremesa É comida, não é? Não, eu não pensei no leite também E a sua? E a dele? Tudo O que ele pula verde ele come? Ele também come Não, eu não como frutos do mar, por exemplo Não como feixe Mas a preferida dele é mexicano Eu amo mexicano, mas eu coloquei parmegiana Mas eu amo mexicano Ah não, zero a zero Não valeu nada Não valeu nada Mas foi um bom aquecimento Foi um bom aquecimento Estilo Eu ia falar música favorita, mas música é muito difícil Então vamos pôr estilo de música favorita É difícil também Mas... Qual que é a favorita do Lu? Do Lu? Música mecânica Música mecânica Música mecânica Eletrônica Mas não é pop Fazer o funk dos carros É a música mecânica Música mecânica Música mecânica Muito bom, muito bom Eu coloquei em inglês que você não entende Porque é o que você mais reclama Todas essas músicas tudo em inglês Eu não entendo nada É pop, não é eletrônica Eu levo agora vocês lá no carro E mostro quais são os CDs que tem lá no Quarta Luva Meu Melda... Meu Que eu vou lá cantar É hoje A gente tá com esse problema O resto dele vai ficar, acho que tá lá... Não Ah, tá bom Ah, é... Perdendo, perder Vamos ver se a gente ganha uma O seu para a gente ser sertaneja? Yes Pelo menos uma Viu? Ah, minha mãe ela foi por sertaneja com você agora então Eu fui dance pop Ah, então tá bom É mexer A minha que você mais fala, que eu coloquei, é o que você mais fala. Porque certo é certo. Ah, eu sei. É isso que é certo é certo. Mas escrevi também, mamãe sabe tudo. É, sabe mesmo. Super humilde. Não, você não tem ideia. Você não tem ideia. Quando eu falo, eles não acreditam, aí dá errado, eu falo. Fala, fala, mamãe sabe tudo. E eu? É, no way. É, eu fui influenciada. Mas essa foi fácil. Valeu, valeu. Rani, sua. Só vai dar valor quando perder. Isso mesmo. O dia que eu morrer, você não vai ver. Falta que eu vou fazer. E a minha? Agora eu não vou. Tô gravando, tô fazendo vídeo. Ai, que ridícula. Tá vendo, gente, que eu sou uma pessoa que trabalha pra caramba? Lu, é um minutinho. Não faço agora. Agora eu não posso. Minha mãe também querendo... Ela falou que eu tô com fome e eu quero comprar. Também. Também. Porque o tempo inteiro eu entro no carro e falo que eu tô com fome. Então eu fico inventando coisas pra comprar. Eu queria tanto comprar não sei o quê. Mas eu queria tanto comprar aquilo. Espera aí, a gente tá marcando, nós estamos ganhando. Essa é outra, minha mãe não sabe perder. Então fui brava. O que faz sua mãe ou seu filho ficar brava? Nossa, você é difícil saber que você fica brava. Awww. Eu não vou. Olha esse papel aí. O Ricardo sabe? Ele fala que ficou brava com ele o dia inteiro. Eu não sei. Você não sabe o quê? O que você me deixa brava, você não sabe? Cara, é de pau, velho. Ela fez uma lista minha e falou... Ah, tá boa. Ela discute com o GPS. Você conhece alguém que discute com o GPS? Fala, mas tem que entrar na próxima. Mas eu não vou. Como você não fala que o GPS tá mandando? Porque eu não vou falar o GPS, então... Então esse vídeo deveria ser mais longo. Nossa. A Bíblia perde. E o pior pra mim é que agora, porque ela só fala em inglês, eu não falo nada. O GPS é... Ai, gente, tá com gordura aí. Aí, ó, coloquei que... Outra coisa que ela me irrita, às vezes eu tô mega editando um vídeo, ela me faz tirar o fone pra eu mostrar uma foto de um cachorro no Facebook. É carência, meu filho. Você vai curar sua carência com mó, é magia, entendeu? É pra boate. Você não me entende. Aí, agora, o que eu faço? Não posso, tô ocupada, porque eu sei que é só baboseira. Eu preciso fazer um horário comercial. Nesse horário, não fale comigo. Ai, meu Deus. Tá me dando prazer. Ela só tem você, ó. Você conseguiu? Arranja o boi, né? Gente, manda aí em caixa postal aqui, ó. Namoro nasceu no canal da Flavinha. Vamos fazer, vamos fazer um programa especial. O que deixa você brava é que ele te deixa muito sozinha. Isso. E qual que foi a sua resposta? Não fazer as coisas no tempo dela, do jeito que ela quer. Entendi. Então tá errado. O que que deixa ele bravo? Ela nem escreveu, porque ela é tão perfeita aqui. Entendeu? A humildade dela, por exemplo, é algo que não deixa nem um pouco bravo. Excelente. É um monte de coisa que ele fica bravo. O que? Por exemplo, se o sapato estiver machucando em qualquer lugar, eu tiro pra descalça. Aí ele fica louco. Mas o que você acha que ele escreveu? Ah, o que ele escreveu? Nossa, eu sei um conto. E por que que foi que você colocou? É, não fazer as coisas no tempo que ela quer. Não fazer as coisas do jeito que ela quer. Entendi. Não, e era assim. Virei pra ela antes de viajar, que eu tava com o dinheiro inteirinho, né? Honey, você precisa de alguma coisa? Tem base, tem tudo? Não, não quero nada. Tem tudo. No último dia de viagem, só por educação, virei pra ela assim, você tem certeza que você não quer nada? Porque amanhã é meu último dia. Quero um perfume e tal, quero não sei o que, quero não sei o que, quero um whisky. Falei, mano, teve dez guias pra pedir os bagulhos tudo. No último dia? Eu vou falar o que te deixa brava, tá bom? Que a gente demora demais pra fazer as coisas. É. Por conta disso, vocês demoram e a gente chega atrasado em alguns lugares. É. É isso que eu escrevi. Chega atrasado em compromisso porque vocês demoram pra fazer as coisas. Vocês não, a Flavinha. E o que que me deixa brava? Quando eu fico falando coisas pra você fazer. É que me apresse. É, então. Vai, Flavinha. Anda, vamos. Pega a bolsa. Acertamos. Outra coisa da minha mãe, gente. Eu viro pra ela e falo assim, vamos fazer tal coisa, tipo, vamos sair hoje? Vamos. Daí ela não me fala o horário, não me fala nada. Tô lá no computador trabalhando e de repente ela liga o carro. Cara, eu juro. Eu tenho vontade de ir lá. Eu não sei nem dizer o que eu tava pra te dizer. Meu Deus do céu. Ela tá pronta dentro do carro ligando o carro. Ó, pra emendar essa pergunta, na verdade, o que que a pessoa faz pra se acalmar? Então assim, depois que deixa a pessoa brava, o que que você faz pra tentar se recompor? E o que que você faz pra tentar se recompor quando está brava? O que ela faz pra se acalmar? Sim. Vai pro computador. Se tranca e vai pro computador. É, mas eu tenho meus remedinhos também. É, isso daí é uma coisa que não pode faltar, não é? Isso é uma coisa que não pode faltar. Não. Não pode. Eu tô brincando. O que que você respondeu? O meu remedinho. Nossa, a drogada, né? O que que você faz pra se acalmar? Agora eu tô no remédio. Bebe um whisky na outra pergunta, agora toma remédio. Tá maravilhoso. Eu chamo o rehab pra ela. O que que eu não faz pra se acalmar? Ei, bate a porta e sai. É, eram minhas duas respostas. Ou eu bato a porta, literalmente. Tipo, eu desconto na porta. Tipo, eu bato a porta e tipo... Ou eu saio. Ganhou o ponto, ganhou o ponto. Tá marcando aí, né gente? É porque eu tô ganhando aqui. O que eu faço pra me acalmar? Dorme. Dorme. Ahhhh! Aí eu falei que você vai comprar com ela. Ah, maravilhosa! Me chama. Me chama. Chope em terapia. O que que isso? Eu lembro uma vez, o que que você respondeu? Não, ele fala dorme também, mas acho que... Não, tá errado. É compra. Eu lembro uma vez... Não, isso não pode nem passar pra minha cabeça. Não é que é compra mesmo. Quando a gente tava... Eu fiz a inseminação, a gente fez um ultrassom... Tinha dado positivo. Aí a gente foi fazer um ultrassom e o médico lanchou o... Né? O bebê. Ele falou, não, vamos esperar mais uma semana, mas... Não fique esperançoso, mas vamos ver. Aí a gente saiu de lá, era rodízio do carro. Aí me deu um sono da morte. Eu precisava de uma cama e não podia nem nem ficar no carro, porque era rodízio. Tinha que esperar da hora. Aí a minha mãe, vamos pra loja. Maravilhosa! Aí a gente não falava, as duas mudas, porque tava em choque. Ela, ai, essa roupinha, que linda. Aí eu, assim... Eu quero dormir, eu quero dormir. Então eu lembrei desse dia. É verdade. Eu saio, gente, né? Mas em qualquer situação, não sobrava com ela. Acho que tipo, meu escape é sair, ver gente, tomar uns drinks. Entendi. Aí, ó, tá na frente. Pobre estruturada. Põe, sem burro. Abri, esse vídeo foi rica. Depois de tantos exemplos bons, gente, chegou a nossa vez aqui. Até agora eu tô duplo. Essa é a vida, é a vida. Pode me chamar pras compras do Janete na próxima. Eu tenho muitas perguntas e teria que fazer vários capítulos, porque vai ficar enorme. Então eu vou fazer uma pra finalizar, assim, num bom tom. Tá? Depois de tudo, depois disso... Não bom tom. Bom, feliz, alegre. Essa é pra edificar um ou outro, tá? É assim, qual a qualidade que você gostaria de ter da sua mãe? Não foi legal essa, ó. Qual a qualidade que você gostaria de ter do Lu? Olha, é difícil porque o Lu tem tantas qualidades. Ai, que susto! É difícil porque é remédio. Vocês ouviram? Ele falou que ele tem muitas qualidades. Isso é lindo, hein? É difícil porque ele... Mas poucas delas você não tem, por isso que eu achei difícil de dizer. Poucas dessas... Posso ter várias, mas todas elas você tem, então por isso que eu achei difícil. Mas é verdade. Legal. Muito legal. Tá vendo? Vamos terminar muito bem aqui. Aí quando não tem, a gente toma o remédio. Não, fala aí, Anny. Então são tantas, tantas, tantas... Essa dedicação que ele tem... Você tá enrolando. Essas são tantas, tantas, tantas... Não, mas isso aí é legal a dedicação. A dedicação que ele tem com o serviço dele, que hoje em dia é o YouTube, o blog, o blogueiro, né? É isso, filho. Nossa, você tá sabendo bacana, né? Responsabilidade, dedicado, um orgulho de filho. Eu adoro, meu filho. A gente briga, mas... Mas tudo isso é uma coisa que eu aprendi a ser, né? Que quando eu descobri a coisa que me fazia feliz, eu aprendi a ser. Porque, nossa, nos outros empresários eu nunca fui responsável. Sempre eu tinha rotina, faltava mais guia, nunca gostei. Você se encontrou, né? E aí, tipo, eu trabalho de segunda a segunda sem perceber. E com um sorriso no rosto. É verdade. E qual a qualidade que você acha que ele escreveu, que ele gostaria de ter da senhora? Divertida. Não, isso eu sou, meu bem. Quem você escreveu, Lucas? Bondade. Awww. Porque, por mais que, assim, acho que... Não é que eu seja uma pessoa do mal, ruim. Não. Mas ela tem uma bondade delas... É, tipo, coisas que eu não faria pelas pessoas, sabe? Que eu admiro, às vezes não concordo. Tipo, brigo com ela por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho admirável. Porque é uma coisa que ela faz que eu jamais conseguiria. Entendi. E o que você escreveu que ela falaria? Comunicação. Ah, tá. Porque eu não consegui pensar. Tá. Eu gostaria de ser mais decidida e rápida com algumas coisas que você é. Você resolve muito rápido. Eu fico dez anos. Eu escrevi agilidade. Sim. E... Talvez o que você, a qualidade que você gostaria, eu coloquei falar em público, também igual a ele. Ou paciência. Escrevi isso. Paciência. Nossa! Nossa! Que bom! Que bom! Não, mas isso é uma coisa que eu e minha mãe, a gente fala quando a gente vê as pessoas, a gente fala, nossa, eu queria tanto ser a paciência da Flávia. Mas eu queria colocar isso que você falou da sua mãe também, bondade. Porque a minha filha é boníssima. Eu me considero boa, mas, eu não sei, é muito, sabe? Uma bondade com o próximo, com o ser humano, ela não olha as coisas pra ela, sabe? Ela tá sempre com um olhar focado no outro. Eu também tenho essa qualidade, mas não desse jeito. Porque a vida dela é pra isso. Eu acho que é todo ser humano tem aquela parcerinha de egoísmo e tal, e eu não consigo ver isso nela. Então, e eu também não vejo isso nela. Não tem. Não tem. Beatificada. Tchau! Que bom! Vamos fazer compra. Se não der cedo, não estamos remédios. E morre. Fechou! Gente, foi demais, demais, demais! Muito obrigada por estar aqui. Eu acho que isso é super saudável, sabe? Toda relação é única, né? Toda relação entre pai e filho. Você é filho único, mas minha mãe tem mais dois filhos. A relação comigo é alguma coisa, com minha irmã é outra, com minha irmã é outra. Então, é muito legal, assim, se conhecer mais, descobrir mais. E às vezes, eu vou até aproveitar que você falou disso, porque às vezes me julgam muito pelo nosso relacionamento, pela nossa forma. E, gente, eu acho que cada pessoa tem uma forma, um relacionamento. E a gente é assim, a gente... Se funciona... É, a gente quebra pau mesmo, a gente se xinga, a gente se zoa, e é assim que funciona. E, tipo, é a pessoa que eu mais amo na vida. Tanto que eu falei, a única coisa que me faz voltar dos Estados Unidos é ela. Porque eu sei que ela jamais moraria lá. Porque se não, eu estaria, tipo, tranquilamente, já lindo morando lá. Tá vendo? Que amor, hein? Que emoção, hein? Mas, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês façam suas perguntas pras mães de vocês ou pros filhos. E lembrem sempre de avaliar o vídeo. Obrigada mais uma vez, as mamães, por participarem. E até amanhã! Tchau! Beijo!